Pessoal, mais uma vez a gente tá aqui no Barry e hoje ele virou o Sonic Tapes, cara. Olha aquilo lá que assustador e a gente vai ter que fugir dele. E eu não vou perder muito tempo aqui nessa cadeia, então já vamos subir esse encanamento aqui, ó. E faz tempo que a gente não joga um Barryzinho, né? Então eu resolvi trazer esse Barry aqui pra nós pra ver como que tá. Se tá difícil, como o último que a gente jogou, que a gente nem conseguiu terminar, né, cara? Mas vamos ver se esse daqui vai tá meio complicado ou não, cara. Então a gente tá vindo aqui, ó, nessas plataformas, né, que a gente tem que apertar esse botão. São de cores diferentes, ó. Vamos pular na verde, depois na azul. Até aqui tá muito simples, temos que pegar esse negócio aqui, ó. Quebramos, agora pulamos aqui na cantina. Não, ó o Sonic, ele já tá aqui, ó. Ih, meu Deus, ele me viu já, já era. Ah, eu consegui fugir. Ai, cancelar. Vou ter que dar um lé nele aqui que eu apertei um outro botão em vez daquele. Mas tudo bem. Vamos aqui. Ele é muito lento, cara. Oxi. Aí, conseguiu? Ah, ele tá muito perto da gente, ele tá muito perto, cara. Vamos subir essa escada aqui e ver se ele consegue subir também. Não, não... Ai, quase que eu caio. Não consegue não, cara. Mas vamos por aqui, ó. Tem um caminho, é muito mais fácil do que aquele outro lá. Ah, esse daqui tá simples, ó. Tem uma câmera lá. Vamos por aqui, ó. Correndo aqui. Ah, tem até uma dica ali, ó. Olha esse daqui, cara. Será que ele vai tá aqui também pra pegar a gente? Acho que não, cara. Mas vamos pular aqui. Eita. Ficamos presos. Isso. Vamos cair no banheiro, no banheiro. Faz tempo que eu não jogo que eu até esqueci as fases aqui, ó. Já vamos pegar aqui, vamos abrir esse banheiro aqui, ó. Cavando, cavando. Isso. Agora vamos pular aqui, ó. Ah, aqui em vez de lava, é água. Acho que pela cor dele, né? Pra deixar meio igual. Não sei. Mas parece que sim. Vamos pular aqui, ó. Isso. Tem... Nossa, eu não tinha visto que tinha buraco ali. Quase que eu fui. Vamos pular aqui. Aê! Conseguimos, cara. Essa parte tá fácil. Vamos ver se tem espinho. Não. Ah, é uma trollagem, ó, cara. É uma trollagem com a gente. Eu achei que ia ter espinho ou que a gente ia morrer. Ah, não. É uma trollagem. Subi aqui. Vamos ver se tem. Ó, é verde essa daqui. Ah, fiquei muito perto ali, cara. Tá. Não. Não. Tá, tamo aqui. Esperamos essa bola passar. Vamos nadar aqui pra cá. Será que ela vai chegar? Não, ainda não chegou. Vamos por aqui, ó. Vamos deixar bem no canto ele aqui. Isso. Vamos nadar mais. Nada mais. Ah, tamo quase chegando. Chegamos aqui do outro... Ui, é quase. Vamos pro canto. Isso. Agora vamos nadar pro último. E subir essa escadinha aqui, ó. Subindo as escadas, tem o que? Que eu não me lembro. Ah, tem um gladiador. Cadê o Sonic gladiador? Ah, não. É a... Esqueci o nome dela. Mas é um Sonic aí, né? Sonic rosa. Vamos abrir aqui. Ah, vou pegar. Será? Ah, tô conseguindo. Tô conseguindo. Vamos só subir a escada lá que ela não sabe subir. Isso. Aê. Chegamos aqui na escada. Vamos pular aqui. Mais uma. Aê. Chegamos no fim. Tem esse elevadorzinho aqui de boas. Cara, até aqui... Vamos ver. Tá fácil, mano. Eu acho que tá fácil. Um elevador de vidro. Olha que massa. Até aqui tá mais simples que os outros bears. Vamos ver aqui na cantina. Aqui, ó. Energético, né? Tomar o energético. Vai ficar rápido. Só deixa ele tomar. Que demora pra tomar o energético. Agora é lava aqui embaixo, ó. Se cai aqui, já era. Vamos pular essa plataforma aqui. Isso. Mais uma. Aê. Falta pouco, pessoal. Falta pouco pra gente terminar isso daqui. Mais uma aqui. Ah, sério? Na última, eu caí? Vamos ver. É, não. Vamos ver agora. Cara. Oxi. Esses anúncios aí tá demais, cara. Quase que eu morro aqui. Eu pulei muito adiantado na última lá. Agora eu tô me cagando pra não errar, cara. E daí a gente erra mais, né? Quando a gente fica pensando e não errar, a gente erra mais. Mas deu certo. Vamos subir aqui o tapes amarelo aqui no Roblox. Vamos na sala de armazenamento direto aqui e tal. Pegar a nossa escada. Ah, essa é a parte mais difícil que tem. Esquecida essa escada. Tinha me esquecido, cara. Mas, vamos lá. Vamos colocar aqui. E foi. Finalmente, cara. Depois de... Acho que uns 10 minutos aqui de tentar subir a escada, eu consegui. Espero que eu não morra. Ai, quase que eu tô morrendo aqui. Tem um ventilador e eu esqueci. Mas vamos por aqui e tal. Conseguimos. Aê, conseguimos, cara. Vamos subir essa escadinha aqui. O ruim é que tem muita gente aqui do lado. Então atrapalhou bastante. E ainda tá atrapalhando. Oxi! Pulei direto ali esse negócio. É... Não. Meu Deus, quanto anúncio. Aê, vamos pular aqui. Pulando aqui. Aê, agora acredito que a gente vai bem. Ui, quase que fui pela câmera ali. Quase que deu azar. Ah, conseguimos, cara. Diretinho. Fecha as válvulas. Aê, conseguimos. Agora é só fechar as válvulas aqui, ó. Ó, tem um espação aqui. Conseguimos direto. Aê, fechamos. O que é um pula-pula, cara? Ah, é a parte do ventilador lá. Ah, até aqui. Facinho, galerinha. Facinho, sem problemas. Até aqui. Eu não me lembro em que parte que eu tenho mais problemas. Pra fazer. E aí, pessoal. Chegamos nos tubos aqui, depois de fechar aquelas válvulas. Vamos ver aqui, ó. Ó, o ventinho agora, né? Ui, quase que eu achei que não podia subir nesses lasers. Mas eu posso. Tinha esquecido. Vamos ver. Aqui tá fácil. Teoricamente, tá facinho, cara. Eu nem precisaria pular, mas eu não vou errar agora, né? Deixa eu ver essas escadinhas aqui, ó. Olha que legal que tá aqui. Essa parte. Agora eu tenho que pular lá direto. Ó, de primeira. Vamos chegar aqui, ó. Isso aí, rapaz. De primeira. Moleque é bom, moleque é bom. A cantina. Ó, é o Sonic Tapes vermelho lá que eu falei que a gente ia pegar aqui, ó. Tornozelos. Que que é isso, cara? Que tornozelo aqui, vixe. Vamos pegar aqui a nossa bazuca. Já vamos mirar nele aqui, ó. Ah, tá facinho aqui. Ele não consegue subir. Então vamos ficar por aqui mesmo. Olha, explodiu. Facinho. Não foi nada demais. Vamos subir aqui. E vamos cair, né? Aqui é só aceitar o seu destino, né? Vamos mudar a câmera aqui. Uhul. Acertamos o nosso destino. Graças. Que foi bom. Que foi um destino bom, né? Vamos subir essa escadinha aqui, ó. Pra subir nos lasers, cara. Agora é a parte dos lasers que é facinho. Daqui a pouco é o robô, hein? Mais duas partes aí pro robô chegar. Caraca, cara. Esses negócios ficam subindo toda hora. Viu? É muita coisa. Eu vou pela parede, cara. Porque aqui eu consigo me... Me concentrar mais. Sei lá. Mas é melhor. É melhor. Vamos focar naquele outro... Aê, facinho, viu? Conseguimos facinho, sem problema nenhum. Agora a gente vem aqui e as tábuas, né, galerinha? Tem que pegar as tábuas. Vamos pegar lá em cima. Espero que você já não tenha dificuldades aqui, né? De pegar essas tábuas. Vamos pular aqui. Colocar uma aqui. Colocar outra aqui. Ó. Meu Deus. Quase que eu caio. Aê. Aê. Fechou, galerinha. Vamos pegar aqui agora e abrir essa porta. E vamos na matança do negócio aqui. Isso aí. Vamos pegar... Até ele chegar aqui, cara. Já foi metade do dano dele aí. Aê. Uma. Outra. Será que vai inteiro? Aê, cara. Foi inteiro, bicho. Ele explodindo lá. Que explosão maluca. Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Comente aí. Novas sugestões de vídeos. E é isso. Falou pra vocês. E até mais.